O fim de semana foi de muita movimentação no bairro Monte Castelo. É que teve amistoso entre as escolinhas do Galpão Futebol Clube e a Fernando Carreira. O primeiro jogo foi na categoria Sub-9, o segundo da Sub-13 e o terceiro da Sub-15. Muitas pessoas correndo, tipo exercício. Eu gosto muito de correr, exercício e tal. Muita diversão, gol, ganhar. Eu gosto de jogar esse tipo de jogo, campeonato. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto de jogar, eu gosto de treinar a Nina no jogo, sabe? Gostou do resultado? Gostei. Ganhou, né? 6x5 o jogo. E a torcida estava animada. Muitos torcedores dando força e participando da brincadeira. O que chamava a atenção mesmo eram os gritos dos pais que torciam muito pelas crianças. É bom, né? Ver o filho participando de alguma coisa assim, muito importante, praticar esporte. Eu amo jogar bola, porque eu gosto de brincar com meus amigos. De bola. Esse é o primeiro amistoso das crianças e é que jogam meninos de a partir de 7 anos de idade. E olha só, foram 3 meses de preparação e tudo isso para concorrer campeonatos futuros. Isso aí é uma coisa que mexe muito com todos eles, ainda mais num período de férias desses, que eles gostam muito de praticar. Então, o meu papel como educador é promover essa brincadeira, esse esporte para eles, que o esporte traz a saúde, né? E a gente pretende fazer outros eventos, trazer aqui para a Assembleia também, com o apoio da Assembleia, e fazer outros eventos bons para toda a criançada aqui do bairro, viu? Isso é muito gratificante. É o primeiro amistoso deles. E preparei eles 3 meses para acontecer isso, para a gente ver como é que eles se saem, para poder ver se eles têm condições de participar de uma competição. E, graças a Deus, teve um resultado positivo. Vamos agora para a segunda categoria, sub-13. Espero que eles respondam do mesmo jeito do sub-9, né? E o trabalho é esse. A gente trabalha eles para melhorar educação, esporte e saúde, que é o que importa na vida. Os jogos foram realizados no campo de futebol do Mirante, onde funciona a Escolinha de Futebol Professor Fernando Carreira. O horário de funcionamento da escola é de segunda a quarta tarde, a partir das 4 horas. E na terça e quinta pela manhã, a partir das 7 e meia. Nós passamos muito tempo com essa quadra fechada, né? Então, a própria comunidade, os alunos nos solicitaram, né? Eles estavam sem nenhuma atividade física e eles pediram para a gente retornar. Então, a gente já retornou com o apoio da nossa presidente Larissa, né? E é uma oportunidade que eles estão sem aula, sem atividade física. É mais uma recriação, tanto para as crianças quanto para os pais, que hoje vocês estão vendo que aqui está lotado hoje, né? A brincadeira vai muito além do que um simples futebol, né? Tem a questão da socialização, você vê que os pais interagem. É importante o apoio da TV nesse tipo de evento. Isso estreita os laços de amizade entre pai e filho, mãe e filho. E é sempre muito salutar esse tipo de evento. Esperamos que tenha mais como este. Música